Ok galera, nós estamos aqui em Valença do Piauí, no restaurante da Valdirene, aqui é onde a gente sempre para, né? E eu encontrei aqui um rapaz que é cantor da região, tá? Pra lá na frente, Marcos Giliard, olha o nome de artista. E ele disse que é meu fã, né? Desde 20 anos atrás, no começo da carreira. E eu quero saber se ele ia cantar, Marcos, que música que você vai cantar? Se errou, tem que pagar. Então cante alto pra sair o som lá, porque vai pro YouTube. Bora lá? Vamos lá. Quantas noites eu falei, sem te ligar, e esperei você chegar, e você nem me ligou. Quantas noites eu passei, sem dormir, e esperei você aqui, mas você nem me ligou. E agora você vem pedir, por favor, que eu esqueça o que passou, que errou e quer voltar. Mas eu já falei com o meu coração, pra você não tem perdão, se errou tem que pagar. Agora vai de uma vez, e não volte mais pra mim, tudo que você me fez, foi me deixar sazinha assim. Agora vai de uma vez, agora vai de uma vez, e não volte nunca mais. Saca minha vida, vai, me deixe em paz. Saca minha vida, vai, me deixe em paz. Saca minha vida, vai, me deixe em paz. Esse é fã, esse é fã, viu? Eu gosto de ver quando o cabo é fã, é desse jeito. 20 anos atrás, faz fase que eu gravei essa música, se errou tem que pagar. Encontrei o cara aqui em Valência do Piauí, corrente aliás, desculpa gente, corrente do Piauí. E o cara sabe, parabéns. Ele era de Araripina no Fernando, estava passeando e encostou aqui no corpo. Grande abraço, tchau gente.